Música Olá pessoas, estamos aqui no NAB Bichedi, como no vídeo anterior para quem assistiu Para quem não assistiu pode ir lá assistir, a gente está falando do Pedro Caixinha Agora a gente vai falar do Tiago Escuro Tiago Escuro deu o coletivo, a primeira dele nesse ano de 2023 Ele falou de algumas coisas do clube, sobre o CT que todo mundo quer saber Falou que a chuva está atrapalhando um pouco, mas o cronograma segue E sobre a arena, mas eu acho que de mais importante e de relevante são dois pontos A ideia realmente de ter um Red Bull Bragantino, ele nem falou em B, ele falou em 2 Transformando Red Bull Brasil em Red Bull Bragantino 2 E também sobre a questão do estádio, só que de jogar aqui em Bragança Ele falou muito sobre jogar aqui e que a obra demoraria 2 anos Então o Bragantino continuaria jogando por Bragança por mais 2 anos Só que não aqui no Nabi, em outro estádio É, no estádio municipal, o Cícero de Sousa Marques tem aqui em Bragança Uma construção, um estádio para 10 mil pessoas Que seria muito bacana, até pela média de público que temos aqui em Bragança Paulista Aqui no estádio Nabi Abixedi Muito bacana ele citar também de que o planejamento e o projeto do estádio Está a vias de ser oficialmente apresentado à prefeitura e à imprensa Para começar de fato as obras, isso deve ocorrer em fevereiro Segundo o que disse o Thiago Escuro Eu achei interessante esse lance de Red Bull Bragantino 2 Geralmente a gente trata como B, mas vai ser o Red Bull Bragantino 2 Já passou a base de Campinas para a Bragança Paulista E agora só falta a mudança do nome Legal, o Bragantino tem um time aí que vai disputar Agora não tem mais o brasileiro de aspirantes Ele citou isso também, falou que não concorda com a decisão da CBF Mas disputando Campeonato Paulista, de divisões inferiores E também a Copa Paulista, que é uma competição bem bacana Que o Bragantino já jogou bastante com a sua equipe principal Sim, e assim, uma coisa importante para quem ainda não pegou Por que ele deixa de ser Red Bull Brasil para ser Red Bull Bragantino 2? Para poder transferir jogadores de um para outro mais fácil Não virar uma transferência ou empréstimo Porque daí se o time tem o mesmo nome, é mais fácil Porque ele é considerado como a mesma coisa Então é muito mais fácil você pegar um cara do Sub-23 Para botar ele para jogar no time profissional Não precisa ter um contrato de transferência Então isso até não acontecia tanto na última temporada E quando acontecia, era para o cara não voltar mais para o Sub-23 Porque daí você não ia fazer dois processos para trocar Então assim, fica mais fácil e ajuda nessa transição Não só no dia a dia, como o Diego comentou, de treinar junto Mas também na hora de poder jogar nos dois mais fácil E eu acho que isso vai ser alguma coisa que a gente vai conseguir perceber um pouco mais Quando houver a mudança E também a gente vai começar a ver a base ser cada vez mais relevante Acho que o Tiago também falou sobre isso Que a base hoje tem jogadores mais prontos E eu acho que cada vez mais a gente vai ver jogadores da base no time profissional Se eu não me engano, o Bruninho, o Natan e o Cauã São os três efetivados de agora, né? Acho que é isso Eu não sei se o Cauã é de maneira efetiva, né? Mas o Bragantino precisa de zagueiro E por isso o Cauã tem treinado Douglas Mendes está com a seleção Sub-20 Vai disputar o torneio sul-americano na Colômbia E o Léo Ortiz está lesionado e deve perder essa primeira parte da temporada Então o Bragantino está treinando com o Cauã Mas vai contratar um zagueiro O Tiago Escuro meio que deixou claro isso E também falou sobre outras contratações Mais para o sistema ofensivo Vamos acompanhar então a entrevista coletiva do Tiago Escuro Ele falou logo depois do Pedro Caixinha Nessa sexta-feira Aqui no estágio na BAB Shedi Oi Tiago, mais uma vez boa tarde Feliz 2023 aí Em cima de tudo que falou o Pedro Caixinha E acho que para nós é um aprendizado que traz ideias novas Do que muitas vezes a gente não está até acostumado A acompanhar com os treinadores do futebol brasileiro Mas em relação à questão de contratações Você tem sido sempre muito tranquilo E oficialmente apenas quando o clube divulga Mas a gente nota que a carência Principalmente com a ausência do Léo Ortiz Que fica fora de boa parte da temporada Como é que está esse processo de contratação? Esse é um setor que vocês estão no mercado Para buscar um atleta para repor Ou para que seja integrante desse elenco de 2023? Bom, boa tarde, Eberson Boa tarde a todos Já dei as boas-vindas aí no início Mas sim, naturalmente A lesão do Léo e a ausência dele Pelo período que vai ficar É algo que impacta bastante Na construção da equipe Nas possibilidades O Léo vem sendo nos últimos anos Um dos principais jogadores da equipe como um todo Do setor, então Fica muito evidente isso Então é sim um dos setores que a gente está trabalhando Para trazer um atleta que possa Gerar mais opções Gerar um equilíbrio Que possa continuar contribuindo Com o desenvolvimento de Kevin De Realpe, de Natan Que todas as vezes que foram acionados Desempenharam e conseguiram entregar Mas pela quantidade de jogos Pela quantidade de competições É importante que a gente tenha Um elenco suficiente Para que o Pedro possa trabalhar Ainda nessa questão do elenco A questão da redução do número de jogadores No dia a dia É algo que a gente vem perseguindo Há tempos Nessa direção Nós estamos trazendo A equipe Sub-23 Para o HWT A partir do próximo mês Então eles estão terminando A preparação Para a Série A3 No centro de formação da base No mês de fevereiro Eles vêm para o HWT Para que a gente possa Através dessa proximidade Ter um grupo mais reduzido Na equipe profissional E outra questão relacionada A equipe Sub-23 É que a equipe Sub-23 Na Série A3 É o Red Bull Brasil Até então Nós no primeiro momento Transferimos essa equipe De Campinas para Bragança E nós estamos na fase final De tornar essa equipe Red Bull Bragantino 2 Para que a gente possa Cada vez mais Deixar claro essa mensagem Do foco no Bragantino Da integração Que esses jogadores Estejam nesse processo Do Sub-23 Como uma etapa Para se desenvolver E se preparar Para estar na primeira equipe Tiago, tudo bem? Boa tarde Duas rápidas Você falou aí De zagueiro e tudo mais E eu quero Se você pode responder Quem vai ser o 10 Do Bragantino Ou quem é esse jogador E se precisa de fato Com a saída do Johan Pelo posicionamento E daí o torcedor Tem falado muito De jogadores Pelas pontas também Até pelos atletas Que saíram E daí a outra pergunta É além desse Esse 10 Você já pode hoje Confirmar que o Arthur Pelo menos no primeiro semestre Vai ficar Porque daí ele seria Um desse jogador de ponto Ou até no meio Você já tem Uma confirmação Para o torcedor Nesse sentido? Olorilo Com relação A permanência De qualquer jogador Afirmar isso Com janelas abertas Eu não posso fazer Seria irresponsável Da minha parte A transparência Com vocês Nesse sentido Ela sempre foi Integral Assim como é Com os atletas Então o processo De saída De um jogador Ele tem muito Da participação Do desejo Da vontade Do atleta É óbvio Que a gente trabalha E espera Assim que não só O Arthur Mas todos eles Fiquem o máximo De tempo possível Conosco E é essa Nossa expectativa Para a temporada Com relação Aos setores Que você mencionou Loredo O torcedor Tem na cabeça O 10 Aquele meia Que vai criar Que vai Enfim Talvez até Numa perspectiva Diferente Do que a dinâmica Do futebol De hoje A gente está Sim Em negociações E acompanhando Jogadores Da linha da frente Eu falei isso No final do ano Que é o grande foco Nosso Para a construção Desse elenco A gente de fato Não tem pressa Para as operações A gente tem muito cuidado Muito cauteloso Como o Pedro bem colocou A nossa área de scouting Liderada pelo Renan Vem cada vez mais Trazendo novas informações Novos dados Para essa análise É importante Que a gente seja Eficiente Nessas escolhas Nós chegamos No estágio De fazer menos Contratações Mas com mais qualidade Com mais eficiência E é isso que a gente Tem perseguido E a questão Desse comportamento Do 10 Que o torcedor Espera Ela depende muito mais Das ideias Do Pedro Para a equipe Quando a ideia Inicial É fazer um meio Campo Com um 2 Esse 10 Que o torcedor Visualiza Ele não existe Porque aí você tem Médios Que tem muito mais Um comportamento De box to box De vai e volta Aproxima do ataque Dá o apoio Mas recompõe E aí você não tem A participação De um jogador Com o perfil Do Johan Por exemplo Que é um 6 Mais esse 10 Clássico Que o torcedor Tanto almeja Então a gente Tem trabalhado A construção Do elenco Dentro das ideias Do Pedro Dentro das ideias Do clube E aí Enfim É dessa maneira Que a gente Vai construir Tiago Boa tarde Queria que você Falasse um pouco Sobre o Matheus Fernandes Que hoje Foi oficializado Pelo clube E também Sobre as situações Do Gabriel Novaes E do John Hurtado Tá Bom Primeiro sobre o Gabriel E o John São dois jogadores Que tem contrato Com o Red Bull Bragantino Que estiveram Bem participativos Na última temporada A nossa A nossa decisão É de que nesse momento Eles precisam Buscar um outro ambiente Para dar continuidade Nas suas carreiras E a gente tem Trabalhado nesse sentido Juntamente com Os seus respectivos Agentes E a gente espera Que o quanto antes A gente possa encontrar Um novo ambiente Para eles darem sequência Devem continuar No caso do Gabriel Vinculados ao Red Bull Bragantino Um empréstimo O John é um atleta Que está emprestado Do Boca Juniors Para o Red Bull Bragantino E essa operação Provavelmente Ela é definitiva Ele encerra o vínculo Conosco Para ir para uma outra equipe Com relação ao Matheus Fernandes O Matheus é um jogador Que a gente acredita Já há alguns anos Nós já tivemos Próximos De trazê-los Em duas outras ocasiões Acabamos não conseguindo Viabilizar a negociação É um jogador Que tem característica Física e técnica Para o jogo Que o Red Bull Bragantino Busca Está num momento Importante Para ele Da carreira dele Pelas últimas temporadas Ter tido Baixa minutagem Nos clubes que teve Ter vivido Uma situação inusitada No Barcelona Que é o clube Simplesmente Encerrar o contrato E ele retornar Para o Brasil Tivemos algumas conversas Com ele No final do ano Foram muito positivas E surpreendentes Como ele enxerga isso A consciência O nível de profissionalismo O quanto ele busca Se envolver Com o jogo Com as ideias Para poder se integrar Então a gente Está muito contente Com o êxito Nessa chegada dele Boa tarde Thiago Matheus Pereira Meu braga oficial Queria saber Se sobre o futebol feminino Se teremos novas Contratações E a saída De algumas jogadoras Como o Ariel Por exemplo Foi um grande destaque Da equipe Nos últimos dois anos Sim O futebol feminino Está sendo reestruturado Também É que o calendário É um pouco mais Espaçado Do que o do masculino A previsão É que a equipe Se reapresenta Dia 25 de janeiro Nós já fizemos Algumas contratações E elas estão Em fase final Para poder serem Anunciadas Com relação A saída De algumas jogadoras Não só a Ariel Mas outras O futebol feminino Tem uma dinâmica Diferente Dos prazos De contrato De como esse Mercado funciona Obviamente O rebaixamento Impacta bastante Porque essas atletas Têm ambições De seleção brasileira De crescimento De projeção E quando tem Possibilidade De estar jogando A série A1 Do brasileiro Elas acabam Optando por isso E a gente tem Tratado isso De forma Muito natural A Rosana Vem fazendo Um trabalho Muito bom Nessa liderança Técnica Infelizmente A adaptação Das ideias Do modelo Do que nós Construímos Com ela Para o processo Demorou Para que os resultados Começassem a vir Isso custou O rebaixamento E o principal Foco Para essa temporada É o retorno A série A1 No feminino E é para isso Que a gente Está trabalhando E reestruturando Tudo que está Em torno Desse objetivo Oi Tiago Boa tarde Tiago Parece que não Mas em 2023 A marca Completa Cinco anos A frente A frente do Bragantino Com a marca Red Bull Bragantino Primeiro ano Com o Bragantino Depois os quatro Agora Como Red Bull Bragantino Eu gostaria De uma forma Mais assim Aberta Macro Que você nos Dissesse O que é que Vem por aí Em 2023 Necessariamente Não na questão Dos resultados Porque isso É impossível De prever Ao desejo A vontade Se trabalha Para isso Mas o ponto De vista De experiência Que é uma palavra Que você sempre usou Inclusive Até o próprio Sócio-torcedor Traz Experience Experiência Do público No estádio Isso de fato Ocorrerá Intensamente E não ocorreu Provavelmente Por causa do Covid Nos últimos anos A questão Do CT Se o cronograma Está mantido A questão Da arena Que também É muito esperada Se há Como você Dizer Que neste ano As obras Iniciam Se os jogos Permanecem Embragança Se essa Estruturação Da marca Com o falecimento De um dos Do dono Na verdade Que você inclusive Citou Numa entrevista Que nos concedeu Se isso pode Impactar Algum projeto Gostaria que você De uma forma Aberta Nos dissesse Algumas coisas Em relação a esses temas Bom Boa tarde Isabela Sim Nós estamos Entrando na quinta temporada Dessa Dessa parceria Dessa gestão Red Bull Desse novo ciclo Do Bragantino Caminhamos Bastante Em várias direções De forma positiva Então na minha visão O saldo É positivo Até aqui Não só pelo que foi Construído dentro De campo Mas fora Então quando a gente Olha alguns números Macro O que o clube Gerava de receita O que gera hoje Nós temos hoje 202 funcionários No Red Bull Bragantino Em todas as áreas Então nós estamos Cada vez mais Virando uma organização Muito robusta E isso Também é uma forma De você pontuar O compromisso Da Red Bull Com o Bragantino Com a construção Do clube Não só pra essa temporada Mas pro futuro O centro de treinamento Tá em construção A gente tem tido Bastante conversa Nessas últimas semanas Porque não para De chover Mas o cronograma Tá mantido Apesar de quase Há 30 dias Pouco trabalho Tá sendo conseguido Ser executado lá Mas a base De dois dos campos Já estão prontas A base Pros dois campos Sintéticos Já tá praticamente Pronto Você já começa A ter a visualização Do prédio principal Subindo Então a gente Tá caminhando Muito Porque é um dos principais Objetivos nossos De curto prazo É ter o centro De treinamento A disposição O quanto antes Porque isso vai fazer Uma enorme diferença Na vida da operação Do futebol Acho que muito avanço No que diz respeito Às categorias de base Então a equipe sub-20 Estreceu essa semana Na Copa São Paulo A gente já começa A visualizar atletas Individualmente Com talento e potencial Pra estar aqui Em breve Isso acho que nós Não tínhamos Nessa quantidade Nessa qualidade Quando nós iniciamos Então tem bastante avanço O programa de sócio Todas essas ações Então eu acho que O desafio pra nós Esse ano É conseguir abraçar Mais a cidade A cidade A população Todos os bairros Precisa ter mais contato Diário com o Red Bull Bragantino É o time da cidade É o time que as pessoas Precisam se conectar Precisam saber O que está acontecendo Ter interesse Estar nos jogos Então de alguma maneira A gente criar instrumentos Pra melhorar essa média De público É um desafio pra nós Regressar ao cenário Da série B de 2019 Onde independente Do adversário Independente do horário Do jogo Se está frio O calor Chovendo Nós tínhamos aqui Sete, oito, nove mil pessoas Então isso cria um ambiente Que faz diferença Para o jogador Faz diferença Para os resultados E com relação A arena A gente segue Dentro do processo Que eu atualizei No final do ano Previsto agora Para o próximo mês Todos os processos Burocráticos Junto à prefeitura Para que a partir daí A gente possa Apresentar o projeto A população E junto com isso Um cronograma Todos os jogos Vão continuar Em Bragança Então Vocês até já Noticiaram isso Do nosso plano De ter no estádio Municipal Uma arena temporária Para que a equipe Continue jogando aqui Isso vai acontecer E a previsão inicial É de 24 meses Para que o novo estádio Fique pronto Aqui onde nós estamos hoje Que é no estádio Nabi Abichedi Óbvio que é uma obra Muito robusta É uma obra muito complexa E isso exige Todo o cuidado Que a gente está tendo Nessa condução E aí eu aproveito A sua pergunta Justamente para Convidar o torcedor Convidar a população Para resetar As mágoas Da última temporada Resetar os episódios Negativos Que nós tivemos Resetar essa ideia De que os atletas Não são comprometidos Que são jovens Que só estão aqui Para desfrutar a vida Ou coisa do gênero Porque isso também Não é verdade E a gente poder Iniciar uma temporada Como o Pedro colocou Juntos Apoiando esse grupo Acreditando nesse modelo Nessa ideia Acreditando no modelo Nas ideias do treinador Porque essa é a maneira De nós sermos mais fortes Se a gente não tiver A capacidade De estar juntos Entre nós Para poder competir Obviamente Esse desafio De trazer títulos E resultados Ele fica muito mais Complexo Se nós estamos Tendo divergência E conflito Entre nós mesmos Que é o que Infelizmente Nós Obviamente Produzimos Isso na última temporada Eu queria Um assunto relacionado Ao futebol brasileiro Não especificamente Aos atletas profissionais Mas a base Eu sei que você foi Um dos defensores Nesses últimos anos Pela manutenção Do campeonato Aspirante Sub-23 Vocês trouxeram O Fábio Matias Que já No primeiro trabalho Levou o clube A final E me parece Que o futebol brasileiro Às vezes Ele caminha ao contrário Porque a gente vê Todos os investimentos Que vocês estão fazendo Outros clubes também Aí a CPF Alega que Por falta de interesse Dos clubes Ela acaba com o Sub-23 Acaba com outras duas competições Uma Sub-20 E uma Sub-17 O quanto isso impacta Em termos de formação De base Isso vai atrapalhar Os planos Do que vocês tinham Principalmente Com o aspirante Que eleva um pouquinho A idade desses atletas Até que eles sejam Ou aproveitados No profissional Ou desvinculados Do clube Ô Eberson Eu Pra mim Nitidamente Essa é uma decisão Equivocada Que a CBF tomou Ela vai na conta Contramão Do que as principais Confederações e ligas Estão construindo Pelo mundo A categoria Sub-23 Bem utilizada Ela é fundamental Para o desenvolvimento Dos jogadores Então a partir do momento Que você tem Na própria seleção brasileira Na Copa do Mundo Alguns jogadores Que passaram Pelo Sub-23 Dos seus clubes Para chegar onde estão E a confederação Não consegue reconhecer Que isso é importante Eu lamento bastante Meu posicionamento É técnico Não é político Então a MLS Lançou no ano passado A MLS Next Que é para que Esses atletas jovens Tenham uma divisão De desenvolvimento A Premier League Tem uma liga Sub-23 A Bundesliga Tem uma liga Sub-23 Portugal tem campeonato Sub-23 Espanha E por aí vai Então você Tira a possibilidade Desse atleta Na transição Base profissional Ter minutagem Ter competição Ter o jogo Como uma etapa Do processo De desenvolvimento Então independente Da decisão Da confederação brasileira Nós não vamos mudar Os nossos planos Com relação a isso O trabalho Do Sub-23 Vai ser adaptado No que diz respeito As competições Então a tendência É que a gente Entre na Copa Paulista No segundo semestre Com essa equipe E nós vamos buscar Competições internacionais Competições paralelas Para que esses jovens Possam continuar Se desenvolvendo E se preparar Para estar na nossa Equipe profissional Obrigado Thiago Obrigado pessoal Tchau, tchau.